Você fica nessa vida de boiola aí, não produz nada, só caçando macho aí na internet aí, ou procura alguma coisa pra fazer, só produz alguma coisa aí, que procurar macho não dá futuro não, meu amigo, macho a gente compra galinha, pato, cabrito, agora homem não, é, fica uma turma de homem sem vergonha no kawaii, de mulher sem vergonha caçando macho, porra, você tem que caçar esse disso, caralho, não fica caçando macho aí não, senão você vai achar, o kawaii shop tem o, vende os produtos aí, ó, no kawaii shop aí, os produtos masculino e feminino, sex shop, vende aí, ó, se quiser, tem uma, uma réplica da minha mijona aí pra vender aí, ó, 17 centímetros, se quiser comprar, entendeu? Trezentos reais, se quiser pagar o trezentão, ela é só pra pegar e levar, ela é sua, mas não fica conversando fiado não, só, produz alguma coisa, uma coisa útil, uma coisa que vai servir pra alguém, pra alguma coisa, porra, agora foi uma conversão fiada, eu de inteirinho, não produz porra nenhuma, fica com essa vida de bosta aí, sua aí, uma vida de idiota, entendeu? Procura ser alguém inteligente, meu amigo, uma pessoa assim, que seja agradável, não esse bosta que cê é aí, entendeu? Porque a gente vê pelos, os níveis que a gente vê, e só tem titica aí, e sua cabeça, pelo jeito, ela é vazia, cara, você tem uma cabeça de balão, só vento dentro, entendeu? E sua, e você, e sua língua é igual um chiqueiro, cara, sua boca, só sai lavagem porcaria, Então, sua, procura alguma coisa pra você fazer, entendeu? Aí, nem lugar de você procurar macho não, sua, entendeu? Procura, entendeu, como é que é o esquema? Macho, você procura galinha, pato, cabrito, vaca, gosta de ficar procurando homem aí, sua, faz isso não, isso é feio, entendeu? E dá mais pra um camarada igual você, meu amigo, caça, ô, muda de rumo, sua, acerta a sua vida, sua, senão Jesus vai dar e vir, cê vai pro inferno, cê vai queimar no fogo do inferno, vai virar mulher do capeta lá, Aí, se eu fosse você, caça alguma coisa pra cê fazer mais útil, para de postar essas boiolagens aí, porque isso aí não dá certo não, entendeu? E não compra nada de Shopping Kawaii não, o Shopping Kawaii só tem lixo, chinês traz aqueles lixos lá da China pra vender aqui, cê vai e compra essas porra tudo, Eu já comprei três porcaria daquela, nenhuma funcionou, entendeu? Então, não compra essas porcaria aí não, cê tá gastando o seu tempo, seu dinheiro, sua saúde, tudo que é essa merda aí, pra nada, entendeu? Entendeu? Então, seja produtivo e inteligente, gasta seu dia, seu tempo com coisa útil, entendeu? Então, se você não tem nada útil pra cê fazer, tem uma linha de trem ali em cima, tem um viaduto, pula do viaduto, vai lá, entra o trem, passa ali, ó, tem uns horários, eu te passo os horários, cê entra na frente do trem, o trem te mata, Pula de um prédio lá no centro, suicida, seu, mas não fica com essa vida aí não, fico, cê não vai lá chegar a lugar nenhum, entendeu? E você é um cara sem futuro, entendeu? E para de procurar um macho, entendeu? Macho, a gente compra galinha, pata galinha, marreco, entendeu? Agora, aí não é lugar disso não, meu amigo, e para de comprar coisa do japonês aí, do chinês aí, que o chinês tá passando você pra trás, tá? O chinês tá vendendo essas porcarias pra vocês baratas aí, que não presta, que não vale pra nada. Então, fica o conselho aí, segue a dica, segue a sua vida, Jesus te abençoe, que a luz do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, e que ilumine a sua cabeça, e que ponha algum juízo na sua cabeça, que a sua cabeça só tem bossa e vento, entendeu? Fica uma égua.